Olá, boa noite, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Brasil vai receber de volta quase 820 milhões de reais de empresas condenadas pela operação Lava Jato. O dinheiro deve estar disponível até julho de 2021 e faz parte do primeiro acordo de leniência envolvendo o Brasil e outros países no âmbito da Lava Jato. Esse acordo é um acordo que nos traz um novo paradigma no combate à prevenção à corrupção através do instrumento jurídico do Instituto do Acordo de Leniência. É a primeira vez que sentam à mesa juntos, Ministério Público Federal, a CGU e a AGU, mas mais do que isso, é a primeira vez que sentam à mesa essas três instituições junto com o Departamento de Justiça norte-americano. Ou seja, o que isso significa na prática? Um, segurança jurídica, que as empresas podem confiar que no Brasil as instituições estão trabalhando em harmonia para trazer segurança jurídica. Novas regras de aposentadoria para policiais federais. Uma proposta foi apresentada hoje pelo governo no texto da nova Previdência e prevê idade mínima de aposentadoria de 55 anos para a categoria, tanto para homens como para mulheres. O porta-voz da Presidência da República apresentou uma nova proposta de aposentadoria para os policiais federais. Atualmente, os agentes se aposentam sem idade mínima e recebem aposentadoria integral. Agora, a proposta prevê idade mínima de aposentadoria de 55 anos para homens e mulheres. Quem está na ativa terá transição com o tempo de contribuição para mulheres de 25 anos e de 30 anos para homens. Para os futuros policiais, o tempo de contribuição será de 30 anos para ambos os sexos. Mudança também no tempo de atividade policial para aposentadoria na categoria. A proposta em análise no Congresso previa 20 anos. A nova, 25 anos. A nova proposta apresentada pelo governo prevê que o valor máximo da aposentadoria dos policiais federais será o teto do regime geral da Previdência Social. E nos casos em que o policial ganhar mais que isso, o valor que ultrapassar será reduzido em 30%. Caso o policial morra em serviço, a pensão será vitalícia e vai corresponder a 100% da média das remunerações do policial. Em resumo, está sendo priorizada a categoria por uma regra de transição para o policial com idade igual à dos professores, que é 55 anos e regras mais benéficas de cálculo e de tempo de contribuição para futuros profissionais. Começaram hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Nesta edição, vão ser ofertadas mais de 46 mil vagas. Detalhes com Daniele Popov. Quem quiser concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Programa de Financiamento Estudantil, FIES, já pode se inscrever. As inscrições vão até o dia 1º de julho no site do programa. Desta vez, foram abertas 46 mil vagas em instituições de ensino superior de todo o país. Para participar do FIES, o candidato precisa ter feito ao menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ter conseguido 450 pontos na prova e não ter zerado a prova de redação. Existem duas modalidades de FIES. Uma delas é voltada a pessoas com renda familiar bruta de até 3 salários mínimos e o financiamento é feito a juros zero. A outra modalidade, o PFIES, o candidato deve comprovar a renda familiar bruta de 3 a 5 salários mínimos. Nesse caso, as condições de financiamento são definidas pela instituição de ensino e pelo banco. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma ótima noite para você e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho